Oi, gente. Bom, em meio aos tumultos dos últimos dias, eu nem sei se eu devo dizer dos últimos meses, dos últimos anos, mas tudo anda um tanto tumultuado, principalmente na política do país, nas organizações sociais como um todo, nas comunicações, sobretudo. Usamos um veículo extremamente instantâneo para nos comunicar, que é a internet, e em função disso, essa comunicação vai ficando cada vez mais superficial, rápida, e essa instantaneidade, essa rapidez, nos faz flotar numa superfície onde nunca cabem os detalhes que é onde Deus e o diabo mora, segundo eu aprendi. Então, eu me afastei um pouquinho, depois dos acontecimentos com os bois resgatados da farra de Santa Catarina, e precisei fazer lá as minhas... Tá bem ruim o nosso sinal, eu não sei se vai cair de novo, vamos tentando aqui, tá, gente? Se começar a ter muito problema, aí eu desligo, vamos ver o que a gente faz. Enfim, mas eu fui atrás dos pensamentos, dos estudos, para ver como seria mais importante a gente se posicionar, e aí eu trouxe algumas ponderações acerca desse assunto. Então, na causa animalista, que é a de defesa dos direitos animais, a revolução que a gente pretende promover, que tem crescido muito, tem crescido junto também todas essas confusões. E as confusões, elas acontecem mais ainda dentro do próprio meio, né? Que é onde a gente começa a elaborar as questões, é onde a gente elabora todas as propostas, onde a gente estuda, diverge, né? Entra em contradição, entra em choque, em colisão, e é óbvio que é dentro do próprio núcleo, onde isso está sendo elaborado, esse broto tem agora crescido com grande velocidade, que a gente tenha as maiores divergências mesmo. Isso, até certo ponto, é muito positivo, porque a gente consegue ganhar novas percepções, a gente consegue fundamentar algumas percepções, a gente consegue consolidar, principalmente, algumas percepções, mas é muito negativo do ponto de vista em que nós, discutindo, nós nos desgastamos, nós nos desmembramos, e eu estou falando isso à exaustão há algum tempo já. Claro que as pessoas, muita gente não concorda que a gente fale sobre isso, porque, ah, porque não adianta nada, eu detesto essa frase. Quando alguém me diz, ah, não faz isso que não adianta, eu, assim, eu detesto, porque o que não adianta mesmo é ficar parado e calado, isso não adianta. O resto pode adiantar, pode não adiantar, mas pode adiantar, e aí é a chance que a gente tem. Então, quando aconteceu todas as loucuras em função do combate à farra que nós traçamos e resgatamos dois dos tantos bois que são mortos, trucidados lá em Santa Catarina, precisamente, muito mais na cidade, lá no município, caindo de novo, enfim, no município de Governador Celso Ramos, onde acontece o maior número de farras, nós resgatamos dois, e aí o órgão, a SIDASC, que é o órgão da secretaria lá de Santa Catarina, assim, de Santa Catarina, fez uma loucura lá, improbidade administrativa e prevaricação, abuso de poder, tramoia, fraudulência lá nos, nas alegações que eles fizeram de que os bois estavam doentes, era procedência desconhecida, então tinha que matar, tinha que matar rápido, para quê? Para salvar as pessoas, porque senão o rebanho vai ser posto a perder, porque eles vão transmitir doenças horríveis, quer dizer, é muita picaretagem, e a gente se sente nessa hora com uma indignação multiplicada, por que nós nos sentimos tão indignados? Porque muita gente fala assim, poxa, mas vocês já sabem que morre boi todo segundo, que os bois morrem para abate e tal, bom, mas tem agravantes nas coisas, né? A gente sabe que a gente morre também, a gente nem por isso deixa de ter filho, as pessoas têm filhos sabendo que todo mundo morre, nunca ninguém escapou, e aí, só porque sabe que morre, então não se importa? Deixa morrer, deixa trucidar, deixa matar, deixa estuprar, deixa violentar, escravizar, explorar? Claro que não, né? E aí a gente vai ficando mais indignado, mais abatido de acordo com os níveis de requinte de crueldade com que essas coisas acontecem, a repetição, a banalização da vida, a falta de respeito absoluto que se tem com a vida desses inocentes que não tem voz para lutar por si mesmo, ou que usam uma voz que as pessoas se recusam a ouvir, né? Porque até onde eu saiba, todo mundo sabe a diferença entre um abanar de rabinho, com olhos alegres e um grito de dor, não é difícil de deduzir, nem até, assim, até pessoas privadas da sua sanidade mental conseguem perceber, mas os animais não são ouvidos, porque as pessoas não querem ouvir, porque não convém. Bom, muito bem, então, depois de toda essa loucura, nós ficamos extremamente indignados de ver o quanto os animais têm suas vidas banalizadas e exploradas, trucidadas, daí resolvemos pensar na articulação de combate a esses desmandos, posto que a farra já é considerada crime, ela já é proibida e eles fazem mesmo assim, tanto que a gente vai lá procurar o governador Celso Ramos, o município de Florianópolis lá, e aí as pessoas encontram assim, ah, é uma cidade bonita, com lindas praias, com isso, com aquilo, e também conhecida pela farra do boi, que é uma tauromaquia, a exemplo do que acontece lá na Espanha, de trucidar um boi, e que eles repetem porque eles insistem em preservar a sua cultura. Assim, é como se fosse assim, também é conhecida pelo tráfico de drogas, que as pessoas preservam ainda como uma herança da época de Escobar. E se fosse assim? As pessoas iam achar legal? E se fosse assim? Também praticam o abuso sexual com crianças, porque é uma tradição que eles têm já de uma outra cultura, de onde eles são originários. A gente ia se calar diante disso? A gente ia achar normal? Falar assim, ah, é uma cidade muito bonita, com belas praias, onde ocorrem abusos sexuais lá, com crianças, pedofilia, porque é a tradição que eles tentam preservar. A gente ia ficar quieto diante disso? Eu tenho certeza que não. Não se coloca crime como algo normal, gente. E a gente é incitado a ficar quieto, não fala, não fala, porque isso pode gerar preconceito. Ah, não, olha, você tá falando muito, Nana, você está desalojando as pessoas, eles se sentem, poxa, a tradição deles põe por inferno com a sua tradição desgraçada. Vá se danar bem longe daqui. Então, nós vamos, sim, continuar o combate. Agora, a gente começa a pensar em todos os caminhos. Já que falar que está errado, punir, gritar e dizer que está errado, não adianta nada, a gente procura leis, né? A gente tenta, vamos buscar a lei. Acontece que a lei é conivente, né? Boa parte da lei, boa parte da justiça é conivente com isso. Por quê? Porque tem dinheiro envolvido, onde tem dinheiro envolvido, tem falcatrua, bastante, normalmente. Porque os políticos não tomam nenhuma providência. Por quê? Porque eles vão brigar com os pecuaristas. Qual é o político que quer brigar com o pecuarista? O político também não quer brigar com o povo, porque de onde é que ele tira voto para se eleger, para ganhar bastante dinheirinho, para ficar, para gozar de mamatas bastante, é dos votos, né? Então, eles não querem se indispor com a população, mesmo que seja uma meia dúzia de pé de chinelo que fica gritando, feito uns homens da caverna, por violência animal, que acaba se estendendo, evidentemente, aos outros humanos, porque experimente mexer com eles para ver se eles não ameaçam a gente de morte. Eles vão para cima da polícia, para cima do bop, com pedra, com pau e com arma de fogo. Então, diante de toda essa loucura, uma das coisas que a gente precisa usar, que eu acho cabível utilizar como pressão, é o boicote. Então, eu quero falar a respeito disso, porque isso deu bastante polêmica. Lógico que dá polêmica, nem todo mundo concorda com as coisas, nem todo mundo concorda com os meios com que a gente escolhe fazer as coisas. O problema é que é assim, vamos definir, boicote é a recusa de qualquer relação estabelecida com alguém a quem a gente queira, de alguma maneira, retaliar ou mostrar o nosso repúdio. Então, digamos que alguém promova num determinado lugar, com o apoio de algumas autoridades, com o apoio de alguns membros da justiça, com o apoio de uma população, o massacre ou a violência infantil, de crianças humanas. O que a gente faz? A gente grita por justiça, aí a justiça se faz de boba, assim, daquela disfarçadinha, procura uma fresta na lei e assina aceitando. Aí a gente vê que a parte da população fala que, não, a gente faz isso, porque é nossa tradição. Então, a gente começa a pensar, bom, alguma coisa a gente tem que fazer. E aí esse lugar, ele vive do turismo. Então, a gente fala assim, bom, eu que não quero frequentar um lugar assim. Aí, isso é boicote. Fala, olha, eu não quero o seu produto, eu não quero a sua praia, eu não quero visitar o seu lugar, porque o que você está fazendo, o que a sua cidade faz, é errado. Aí vai aparecer aquela pessoa que fala, mas eu não faço, não é justo. Aí você fala assim, sabe então o que você faz? Você pressiona eles. Por quê? Porque se a gente aqui de São Paulo, outro lá do Nordeste, alguém resolve falar contra, eles falam assim, vocês não conhecem a nossa tradição, não se metam. Não se metam na nossa farra do boi, onde a gente pega um boi e fica correndo atrás dele, tacando pedra, pau, trucidando, deixando ele cair, se quebrar todo, e depois a gente pega ele e vende de novo para os caras, para eles venderem para fazer churrasco. É maravilhoso, uma carne estressada, uma carne cheia de medo, de terror, de pânico, de dor, né? E aí eles acham que está ok. E aí é muito fácil vir alguém e falar assim, não, mas eu não faço isso. Ótimo, mas então você, meu amigo, que mora em Governador Celso Ramos, que mora em Florianópolis, que mora em Santa Catarina, e é contra isso, grite, grite, porque você vai poder gritar e eu não posso porque eu estou de boca amordaçada. Se eu grito, vão falar que eu não sou daí, então se eu não sou daí, eu não posso falar nada, eu tenho que deixar as crianças bovinas serem abatidas, serem trucidadas, serem violentadas, porque eu não posso falar nada contra o pessoal. Então, o pessoal daí que fale. Ah, mas claro que vai aparecer alguém falando assim, não, mas nana, você vai estragar a nossa cidade, eu não tenho culpa, você está conclamando as pessoas a boicotarem a cidade. Olha só, interesses pessoais, neste caso, são de secundários para terciários ou talvez fiquem no rabo da fila. Eu não luto por interesses pessoais, porque se eu lutasse por interesses pessoais, eu mesma não abriria mão nem do meu tempo, nem da minha energia, nem dos meus poucos recursos financeiros aqui em casa, para em vez de comprar coisas para mim, passear, viajar e me divertir, eu ficar lutando dia e noite por uma causa em defesa de seres inocentes. Eu não estou levando em consideração mesmo. Aí, as pessoas falam, não, mas é porque é meu interesse, porque eu tenho um negócio aqui, eu falo, olha, me desculpe, depois que essas coisas estiverem resolvidas, eu sou a primeira a ajudar. Eu faço uma campanha, vão para Florianópolis, vão lá celebrar, vai ter a festa do fim da farra do boi, eu vou cantar de graça lá, eu vou dançar de graça lá, eu vou, olha, aí vão falar assim, ah, mas quem é você para recuperar uma coisa caída? Eu sou a mesma pessoa que pode derrubar, eu sou a mesma pessoa. Ou então, não se importe com a minha, com a minha conclamação a um boicote. Se eu não sou ninguém para conclamar um boicote, então, não se importe. Se eu não sou ninguém para levantar depois, porque se eu sou alguém capaz de derrubar, eu também sou alguém capaz de reerguer, certo? É só nesse nível que a gente está falando. Lembrando que eu sou artista e não dependo da causa para me aparecer, porque eu me apareceria muito melhor num palco sem falar de algo tão polêmico. Eu estaria dançando lindamente num palco, sendo só aplaudida, porque as pessoas gostam de coisa que não incomoda, né? E arte feita sem nenhuma causa polêmica não incomoda. Eu estaria cantando, dançando, pintando, esculpindo, fazendo o teatro, eu poderia falar mil coisas. E seria excelente para mim, eu não estar envolvida em nenhum escândalo, nenhuma polêmica, nenhuma causa conflituosa como é a defesa dos direitos animais que ninguém quer defender. Ninguém quer defender. Então, assim, antes que venha algum imbecil dizer que eu quero me aparecer com a causa, eu já vou dizer que eu não dependo da causa animal para me aparecer. Eu me apareço tranquilamente sem a causa animal. Eu sou modelo, vivo, ontem mesmo eu estava trabalhando, posando, eu faço isso há mais de 20 anos, aliás, há mais de 30 para falar a verdade. Então, eu não dependo da causa animal para me aparecer, tá bom? Minha senhora, meu senhor, por favor, poupe os nossos ouvidos de ouvir alguma estupidez. E aí, sim, o contrário é verdade. Para que a causa tenha destaque, mais artistas precisam se mover em função dela. Em vez de artistas ficarem usando casacos de pele, promovendo caça, vendendo carne, os artistas precisam levar a causa animal para os palcos, para as telas de cinema, TV eu não falo porque eu tenho verdadeira abominação pela TV, eu acho de uma vulgaridade muito grande, mas quem puder e quem tiver, melhor também, porque é um veículo de massa e mais pessoas vão ter notícias da causa animalista. Agora, o boicote é um instrumento muito importante que precisa ser usado com discernimento, como qualquer arma que se possa manipular, que se possa manejar. Não é assim, ai, fulano fez tal coisa, vamos boicotar, ai, não sei o que, vamos boicotar. Claro que a gente precisa de bom senso, evidentemente não dá para fazer isso sem parar para pensar, tudo é boicote, precisa medir as consequências, sim, precisa engajar pessoas, precisa fazer um discurso com discernimento, com diligência, com inteligência, isso é muito importante, entender o que é que a gente está fazendo. Se eu não posso reclamar da farra do boi, como foi dito para mim nos inboxes, você cala a boca que você não é daqui, você não pode falar pela nossa tradição. Em primeiro lugar, eu não vou calar a minha boca, em circunstância alguma, a menos morta. Aí, em segundo lugar, eu não estou lutando por mim, eu estou lutando por seres que vocês matam, que vocês trucidam, que vocês querem ver detonados. Então, eu estou lutando pelo direito deles, eu empresto o meu, eu sou cidadã, eu sou cidadã brasileira, e eu posso falar, sim, e vou falar. E aí, a outra questão é o seguinte, eu não posso falar, ah, porque eu sou inútil, porque eu sou daqui, ótimo, mas eu visito cidades, eu viajo. Diego, não balança a mesa, por favor. Senta ali. Quer dizer, eu viajo, eu passeio, então, a minha visita não é importante para vocês, ótimo, eu também tenho amigos que também viajam e que também passeiam. Vamos ver até que ponto não é importante mesmo a minha existência para vocês. Outra questão é, a gente tem um espaço onde se mover com liberdade, já é mínima, ela já é destroçada, a gente já é amordaçado toda hora, acorrentado toda hora, refém toda hora. Eu não posso abrir mão dos meus instrumentos, daqueles instrumentos que eu acredito que funcionem, porque ele não convém para um, dois ou dez. Não dá, porque se é assim, todo mundo defende os seus direitos. Todo mundo, em algum momento, inclusive o dono do frigorífico, inclusive o dono daquele galinheiro onde ele acha que as galinhas dele são bem felizes, ele acha, se todo mundo achar que não pode abrir mão de nenhum interesse particular em função de um interesse coletivo, mais precisamente o interesse dos animais, como é que a gente vai defender? De que maneira a gente vai defender isso? Então, cada um faz aquilo que acredita e que acha que faz bem feito? Falar com as pessoas... Gente, me desculpe pelo sinal que é muito ruim. É o que temos aqui. Então, continua. A gente reclamar do que o outro faz virou uma moda horrorosa. Fazer melhor é que não aparece. Tem sempre alguém para se meter e falar mal e criticar o que o outro está fazendo. e eu estou um tanto farta disso. Eu já acho que começa a ficar muito nebuloso todo esse cenário e ele começa a ficar inóspito, começa a não valer a pena. Então, eu acho que o boicote precisa ser utilizado, sim, com inteligência, sim, com parcimônia, sim, e não desperdiçar arma nenhuma. A alegação do governador de Santa Catarina a quem pedimos providências por conta desse desmando que a SIDASC fez em se apressar em matar os dois bois e sumir com tudo sem dar menores explicações, maiores explicações, foi dizer assim, a economia de Santa Catarina vai muito bem, obrigado. Foi isso que o governador falou. O governador disse assim, a economia de Santa Catarina vai muito bem pela exportação de carne de suínos e carne de aves, de frango, nós estamos muito bem. Então, eu acho que é bem o caso da gente falar, então é só a economia que te move? A vida dos bois não importa, o interesse das pessoas não importa. Bom, eu vou encerrar o mais rápido possível porque o sinal está caindo o tempo todo, eu vou tentar ver se eu consigo melhorar o sinal e eu volto para falar de um outro assunto e a gente inclui um pouquinho desse também. Deixe nos comentários quem puder algo a respeito a sua posição, seu posicionamento a respeito disso. Todas as armas legítimas devem ser usadas quando a gente pretende fazer uma revolução. Os direitos animais já são deles, é que eles estão sequestrados por humanos que querem se valer. É só o dinheiro que importa, é só o dinheiro que importa, é só a economia de um Estado que vale. As autoridades viram as costas, o governador virou as costas, a gente foi pedir ajuda, virou as costas, a justiça virou as costas, todo mundo virou as costas para os pedidos que foram feitos assim aos montes. Tem mais de mil comentários na página da SIDASC e não adiantou nada, eles assim tipo andaram para a gente. Danem-se vocês. E aí tem sempre uma meia dúzia de ativistas que é contra a atitude que o outro toma. Eu vou fazer por minha conta, eu não estou falando em nome da página, Farra Brasil contra Farra do Boi. Eu estou falando em meu próprio nome, em nome das pessoas que acompanham e acreditam no meu trabalho. É em nome dessas pessoas que eu conclamo sim o boicote, porque a hora que doer no bolsinho, aí eles começam a pensar. A hora que a população começar a perceber que rendeu mal para eles, aí eles começam a pressionar os políticos e aí os políticos pressionados pela população, aí eles começam a tomar alguma providência. Aí ele começa a pensar, poxa, então não vão votar em mim, porque lá em Celso Ramos, em Governador Celso Ramos, esse município de Florianópolis, bem perto de Florianópolis, ele fala, inclusive, isso, ah, você quer nosso voto? Libere a nossa farra, porque a farra é um crime e acontece às escondidas, sempre nas escusas, sempre longe, a gente tem que ficar dando incerta para descobrir onde vai acontecer as farras, eles detonam o boi e depois vendem o boi para os abatedouros, para essa carne ainda toda estressada, toda cheia de dor, toda cheia, vai parar na barriga da zumbizada. E aí, então, é assim, eu, por minha conta, em meu nome, Nana Indigo, eu não estou falando em nome da página farra do boi, do Brasil contra a farra do boi, eu falo de boicote, sim, boicote para pressionar a população, a população pressiona as autoridades, tanto as autoridades políticas quanto as autoridades da justiça e aí, e os órgãos todos até conseguir debelar essa merda. E aí, a hora que for debelada, a hora que acabar com essa safadeza, essa picaretagem de matar a inocente para se divertir porque não tem o que fazer na vida, bando de ignorante, idiota, aí a hora que acabar, eu sou a primeira, eu visito, eu faço show lá de graça, estou aqui falando, olha, eu vou com o meu marido, vou lá fazer show de graça, atração, para que, para o seu negócio ficar lindo, dar flores, receber turistas, eu vou, eu vou, levo meu filho, levo minha filha, vou lá e fico o dia inteiro fazendo show, cantando, dançando, fazendo o que vocês quiserem, mas agora, até que as pessoas sejam pressionadas a acabar com essa merda, eu mesma, por minha conta, conclamo o boicote, sim. Aí vai ter sempre aqueles da, os próprios da causa, né, que vão falar o que eles quiserem, mas assim, quem tem boca fala o que quer, do jeito que eu estou falando, o outro vai e fala também, entendeu? Você, minha senhora, que está se dando ao trabalho, né, você, meu senhor, que está se dando ao trabalho de dizer que não, que não pode, que isso é uma articulação errada, ótimo, faça melhor, você faz o seu, eu faço o meu, e a gente faz o da gente, e a gente vai vendo o que é que dá, porque essa luta tem muito chão para seguir ainda, essa luta não acaba aqui, porque trucidão animais em todos os sentidos, só que, uma coisa é certa, o pilar mestre, onde todo o massacre animal se apoia, é na alimentação, enquanto as pessoas comerem animais, a gente não consegue lutar pelos direitos adjacentes, né, pelo direito de ter a sua própria pele, por exemplo, pelo direito de ter liberdade, para quê? Porque se tudo acaba no bifinho, se tudo acaba no seu prato, então acabou, então você, que ainda come cadáveres, ainda que está comendo restos mortais de animais, pensa um pouquinho, considere um pouco, você não é responsável só pelos animais, que são trucidados para ir parar na sua panela, para ir parar na sua boca, você também é responsável, por aquele cara que estupra uma cadela num vídeo, tem uma rede de zoofilia, você que come a sua carninha, achando uma delicinha para se manter com as proteínas em dia, você é responsável, pelo estupro, pelo abuso, pelo massacre em geral, pela prisão, pelo aprisionamento, pela exploração de todos eles, você sim, que come a sua carninha, porque enquanto tem gente comendo animal, tudo parece justificável, e também é aquela coisa assim, ah, mas que adianta a gente lutar por isso, se no fim das contas, a gente não quer abrir mão da comidinha? Alguém grita lá de longe, ah, é, né, a minha fábrica de peles, você quer quebrar, um lugar que dá empregos para não sei quantos pais de família, que vivem de arrancar o couro dos coelhinhos, aí se você quer terminar, mas na sua carne você come, enquanto a gente tiver que morrer com essa chantagem, acabou, não tem luta, a gente dá dois passos e cai com a boca em cima de um prato de carniça, não tem jeito não, e as pessoas que comem animais são cegas, porque fizeram a operação carne fraca, descobriram toda aquela pataquada toda de carniça, de papelão no meio da salsicha, da linguiça, coisa que a gente já está cansado de saber, câncer nos animais, e o que aconteceu? Nada, porque ninguém nem quer saber, porque quer continuar se fartando de carniça, então, o que a gente pode falar? O que tipo de voz que vai adiante num cenário desses? Nenhuma, não vai, a gente dá dois passos e tropeça, e cai com a cara no prato de carniça de alguém, é por isso que eu falo, você que já tem algum conhecimento, por favor, faça conexão, e pare de endossar o massacre animal, a gente só precisa ficar correndo atrás disso com tanta dificuldade, graças à pecuária, graças aos frigoríficos, às granjas que exploram animais para ir para o seu prato, a hora que as pessoas pararem com essa cultura zumbi, de comer carne morta, de comer carniça, vai acabar, a gente consegue ter força para lutar contra o massacre, de modo geral, a gente começa, pega o jacizinho aqui para mim, por favor, a gente começa a ter mais voz, para gritar quando uma palhaça, enfiar um porquinho da Índia num micro-ondas, sabe, ah, mas é porque é horrível, fritar o bicho vivo, ah, e se matar e fritar, então, tudo bem? Porque tem lugares fora do Brasil, que pegam os cachorros e fazem isso também, de boa, matam milhares de cachorros para comer, então, para eles lá é normal, para comer pode tudo, então, se a gente virar canibal também tudo bem, né, se a gente virar canibal, é porque para comer pode, para se alimentar pode, vamos acabar com essa falácia, por favor, vamos parar com essa falta de coragem, essa falta de capacidade de evolução, para todo mundo que come animal ainda, que faz mal para os animais, porque quer comer, eu tenho essa mensagem, isso aqui é um porquinho da Índia, que foi resgatado, a gente está sempre cuidando desses animais, mas eu só posso resgatar 1, 2, 10, 30, eu não tenho condições de salvar todos, a única forma que a gente tem de salvar todos os animais, é conscientizando as pessoas, e nenhum instrumento deve ser desprezado, porque se alguém resolver que isso daqui, matança disso daqui, dá dinheiro, gira economia, dá emprego para os pais de família, eles vão trucidar e acabou, então, a gente precisa se conscientizar minimamente, precisa utilizar todos os meios de conscientização, sim, eu não acho que tenha nenhum meio de conscientização, e de pressão às autoridades, que seja desprezível, que a gente possa dizer, não, esse não é necessário, aí outra coisa que eu quero deixar bem claro, para você que é da causa, e que em vez de ajudar, resolve arrumar uns problemas, pelo amor de Deus, arrume algo mais eloquente para fazer, esse papo de que, até ontem você não era da causa, agora você é da causa, e está querendo falar não sei o que lá, não interessa, olha, não interessa se a pessoa começou hoje de manhã, se ela começou hoje de manhã, hoje à tarde, ela já tem autoridade, para poder falar a respeito, entendeu, não tem essa história de, ai, porque você não era da causa, eu estou na causa há 15 anos, eu estou há 20 anos, e eu que nasci há 30 anos, eu já era, olha, para com essa palhaçada, para de ser estúpido, para de ser idiota, por favor, esse negócio de, ai, porque só quem já tem, não sei quantos animais, tem que ter um currículo, para poder ser ativista, tem que ter um currículo, não, você só tem que ter vergonha na sua cara, você só tem que ter disposição, capacidade de renunciar, e força para trabalhar, arregaça suas mangas, e dê o seu talento, que todo mundo tem algum, tem gente que tem vários, dê o seu talento, para conscientizar as pessoas, e está, ó, ótimo, excelente, se você é engenheiro, advogado, se você varre rua, se você lava roupa, se você faz comida, se você desenha, pinta, canta, dança e apresenta, não importa, está ótimo, dê o seu talento de verdade, e comece a fazer alguma coisa, e para com essa palhaçada ridícula, de ficar falando, porque até ontem, ele não era da causa, agora virou da causa, e quer falar, todo mundo pode falar, todo mundo, nós temos essa liberdade, pelo menos por enquanto ainda, tá, é isso, começou hoje de manhã, e já está falando com o ativista, que ótimo, bem-vindo você, que começou hoje de manhã, muito bem-vindo, seja você, que começou, parou de comer carne, hoje de manhã, e tem certeza, que quer continuar, parando de, parar de comer carne, para o resto da sua vida, seja bem-vindo, sinta-se abraçado, por todas as pessoas, que acreditam realmente, que não dá para fazer revolução, com meia dúzia, seja bem-vindo, eu e uma porção de amigos, acreditamos realmente, que toda contribuição, é extremamente bem-vinda, se você não gosta, da ação de algum ativista, bem-vindo também, faça melhor, faz mais bem feito, faz bonito, faz do jeito que você acha, que é bom, que é legal, línguazinha, guardada dentro da boca, na hora que achar, que não tem o que contribuir, que for falar mal dos outros, para falar merda, dos outros, fica quietinho, vai lá para o quarto, pensa, planeja, e quando sair de lá, com um bom projeto, para fazer melhor, aí a gente está aqui, super à disposição, tá bom, então você que come carne, ainda saiba que você é, contribui com todo o mercado, de exploração, com toda a indústria, da exploração, escravidão, tortura e morte, e vamos seguir, eu vou encerrar, esse vídeo, vou tentar melhorar, o sinal aqui, e eu volto para falar, de um outro assunto, aí a gente já, consegue conectar, quem estiver junto, e quiser dar sua contribuição, nos comentários, são muito bem-vindos, sempre, obrigada gente, beijo para todo mundo, isso aqui é o Jacizinho,